Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e hoje eu vou falar sobre impugnação no GEC Esse caso de impugnação no GEC foi, se eu não me engano, a Beatriz que mandou um e-mail lá para o contato Se eu falei seu nome errado, desculpa, mas mandaram um e-mail lá para o contato pedindo para que eu falasse sobre impugnação no GEC Bom, GEC é terra de ninguém, cada GEC funciona de um jeito, cada juiz faz o que vem da sua cabeça cria o seu próprio código, é aquela coisa de louco como eu já fiz aqui vários outros vídeos falando Mas geralmente, impugnação, o que acontece? Aqui no GEC de Itu, por exemplo, você vai fazer audiência daí se tiver alguma preliminar na contestação eles abrem o prazo para você, se não teve acordo naquela própria audiência, impugnar as preliminares e daí você vai, tipo, de forma simples não precisa ficar mencionando lei, doutrina se você quiser, menciona, mas de uma forma simples você vai impugnar aquelas preliminares como? Ela vai dar a palavra, daí você vai lá MM juiz, com a devida vênia, em relação a preliminar de blá 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 e você impugna daí isso você tem que saber de cabeça então geralmente é assim é na própria audiência de conciliação estou falando aqui do GEC de Itu na própria audiência de conciliação não teve acordo tem preliminar na contestação na própria audiência você tem a palavra para oralmente impugnar ok? tem algum GEC que dá abertura para que você faça essa impugnação no prazo depois da audiência dá um prazo aí de 5 dias 10 dias tudo depende cada GEC de um jeito então é isso é uma petição simples que você vai impugnar o que está sendo alegado ali na contestação geralmente você vai alegar mais as preliminares e se tiver algum fato novo modificativo ou extintivo lá do seu direito que você colocou na inicial daí você também rebate isso ok? é bem simples GEC é celeridade informalidade é rapidez nem sempre funciona mas era para ser mas é isso aí é uma coisa bem simples mas é isso aí pessoal vídeo rapidinho curtinho até a próxima tchau 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 tchau